Comunicando, Josué Filho, Difusora. Bom dia Manaus, mais um dia que a cidade usa a raibana ao amanhecer, né? Muito dublado, viu garoto, sol tímido, um setembro neste primeiro a iniciar-se, com a série de feriados, dia 5, elevação do Amazonas a categoria de província, segunda-feira, a independência brasileira, aliás o hino da independência, na minha opinião, é um hino popular, composto por D. Pedro, vou deixar a pátria livre, eu morrei pelo Brasil, muito bonito. Garoto, cumprimento os aniversariantes de hoje, inicialmente aos psicólogos, na pessoa da Isabela Limões Tayhá, doutora Isabela Limões, certo, que tem colaborado muito conosco. Parabéns a ela, que é uma profissional, que nessa pandemia, marcou diferença, sobretudo no check-up. Onde estive com o doutor Ronaldo, garotinho, vou fazer as investigações dos pólibos. Revisão, garoto, geral, agora na parte hidráulica, né garoto? Diz que, garotinho, o grande segredo da boa velhice, não é outra coisa, senão um pacto com a solidão. Será verdade, garotinho? É, vamos, vamos ver, não é José? E a gente vai conseguir, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, né? Você arrumou um negócio bacana, né garotinho, brincar com os netos, né? Isso. E só, né garoto? E levar as ordens do neto. Certo, mas os velhos gostam das crianças, mas eles desconfiam dos jovens, sabia garotinho? Porque eles já foram jovens, já aprontaram muito, então eles desconfiam. A nossa historinha de hoje, garoto, ela é sobre amigos com letras maiúsculas. Ela é do grande escritor brasileiro José de Alencar, que ficou conhecido, né? Por ter dito que aquela jovem, bela, iracema, dos cabelos mais longos do que o talho da palmeira, e mais negros do que as asas da graúna, e ele conta que um homem muito rico tinha três amigos. A um, ele gostava e estirnava mais do que a si próprio. Ao outro, embora ele estimasse menos, ele ainda lhe consagrava grande amizade. E por fim, o terceiro, que não lhe era totalmente diferente, mas ele de pouca importância lhe dava. Certo dia, esse homem rico foi acusado de um crime, e ele teve que comparecer a júri popular. Recorreu ao amigo para que o defendesse e se vestibuinha, mas o amigo recusou alegando que seus múltiplos trabalhos não lhe permitiriam comparecer. Que decepção! Ele bateu a porta do segundo amigo, e este acompanhou até a porta do tribunal, mas não entrou, desconfiado de que suspeitasse que ele fosse comparsa do amigo acusado. Já o terceiro, o menos estimado, aquele que pouco ou nada a importância lhe dava, e que ele não esperava nada, acompanhou na sua desdita, defendeu com unhas e dentes, mostrou sua inocência com tanta veemência que conseguiu absorvição. Sabe, meus amigos e irmãos, muito bom dia e um bom mês de setembro. Todos nós temos três amigos. A hora da morte, procedem para conosco com os três amigos que eu acabo de contar a história. Um é o dinheiro, outros são os amigos propriamente ditos, e o terceiro são as boas ações. Os amigos, o dinheiro, ele mete o pé na carreira, ele nos abandona, logo que a gente parte para o andar superior. Os amigos nos homenageiam e nos levam até o Campo Santo para o sepultamento, mas ficam aí, vivendo sua vida, claro. Mas o terceiro amigo, as boas obras, o teu histórico de vida, a tua performance, elas te acompanham para sempre. Ela é o maior bem que tu possui, é a tua história de vida. Se nós levarmos deste mundo as boas ações, de certo seremos absorvendo pelo grande tribunal eterno do júri, do júri celestial. Mas, ao desejar um bom dia a todos, eu quero que, garotinho, despertar algum vereador para a concessão de um título de bravura, de coragem, de cidadania para todos aqueles que têm o seu heroísmo pessoal. O fato do acidente do Paulo Guerra não tem nada de mais, mas ele sair às três e meia da manhã do acidente e fazer um programa às cinco e meia da manhã tem, garotinho, tem. É um ato de bravura pessoal. Portanto, eu estou publicamente pedindo à Câmara Municipal que crie, certo, com um título de cidadania e que conceda a várias pessoas, dentre elas, Paulo Roberto Mitoso Guerra. Muito obrigado.